Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações o Brunegas. Estou aqui com o Hugo Moura, volante do Flamengo, jogadoras que a gente já conhece. Versátil também, joga de zagueiro. Ele que teve na Suíça, ficou um tempo lá no Lugano a pedido do Abel Braga. E depois os empresários acabaram comprando o clube e não ficou com o Abel. Ele também retornou para o Flamengo. E, Hugo, eu queria saber de você, a galera aí também que só ficou sabendo que você foi, não soube dos detalhes lá, você só treinou, chegou a jogar também. Como que foi? Salve, salve, sou o Brunegas. Aqui é o Hugo Moura. Cara, essa situação minha no Lugano foi um pouco difícil para mim, para minha família. Até porque, quem me acompanha, eu estou no Flamengo desde 2010 e ganhei vários títulos na base. Copinha, Carioca, OPG, como capitão da equipe. Então, subi para o profissional, quem me subiu foi o Abel. E, chegando na Suíça, eu fiz um treino de físico e me disseram que eu não estava bem fisicamente. Então, eu com o meu empresário, com o meu pai, que estava lá, a gente conversando, falando o que a gente tinha que melhorar. Então, eu acho que eu fui importante isso para mim, porque eu tive que virar a chave muito rápido. Ainda mais na Europa, país que eu não conhecia. É, italiano, fica um pouco mais difícil. Mas, no decorrer da semana, fiz meu primeiro treinamento e o Abel, com preparador físico, auxiliar permanente do clube, no meu primeiro amistoso, o Abel virou e falou que os caras lá estavam impressionados comigo. Com o meu treino, com a minha velocidade, com a minha parte técnica. Então, aquele treino que eu fiz físico, acho que mudaram a cabeça deles. E, infelizmente, chegou os empresários mudando um pouco do que vinha do outro presidente. E, não queria ficar com o Abel e, portanto, a gente ia jogar com o Young Boys no sábado. Só que, na quinta-feira, eles tiveram o jogo da Champions contra o Manchester e cancelou o jogo de sábado. Na outra semana, chegou os empresários e mudaram. Me chamaram para conversar, só que eu estava bem, estava treinando bem. E eu, conversando com o meu pai, o meu empresário já tinha vindo para o Brasil. Pai, por que não podemos pedir um carro? Por que a gente não pode, sei lá, pedir alguma casa melhor? Porque cheguei lá com uma kitnet, um quarto. E, quando eu cheguei para a reunião, os caras falaram que não iriam contar comigo. Um momento difícil para mim, que nunca tinha acontecido comigo, mas um momento de aprendizado, cara. Um momento de aprendizado que a gente está no futebol, tudo pode acontecer no futebol. Chegar diretor novo, chegar empresário novo. E o Abel ficou sem entender, eles me afastaram. E, chegando, o Abel me ligou, o Hugo, não sei o que está acontecendo, acho que eu não vou ficar aqui. Aí, continuei treinando e tal, e... Falaram que... Aí, mandaram o Abel embora. Mandaram o Abel embora e falaram que ia chegar um treinador novo. Só que esse treinador novo é o auxiliar permanente do clube. Gostava de mim, falou que eu fiz um bom treino, que eu estava treinando bem. A gente ficou sem entender. Faltavam dias para fechar a janela de transferência. E acabou fechando a janela e, graças a Deus, o Flamengo me recebeu muito bem. Até porque é minha segunda casa. Eu amo esse clube, eu amo o que eu faço lá dentro. Dou minha vida todo dia para trabalhar. E dá o meu melhor. Eu estou à disposição do que viesse desse ano. Se eles quiserem me colocar no Carioca para eu pegar um ritmo, eu sou muito grato. Voltei para o Flamengo. Os jogadores me receberam muito bem. E, infelizmente, não conseguimos um título para dar alegria à nação. Mas eu acho que não faltou esforço, não faltou dedicação, não faltou nada do clube. O clube é empenhado. O clube querendo ganhar sempre. E não foi dessa vez. Acho que a gente não vai ganhar sempre. Mas agora é trabalhar para outra semana, trabalhar no outro ano. Porque eu tenho certeza que a gente vai dar muita alegria para a nação primeiro. Entendi. Então você tira como vale dessa sua experiência lá na Suíça e serviu de aprendizado, na verdade, então? Sim, eu fui para outro país. Fiquei sozinho. Coisa que eu não fiquei, não rio, não vi perto de casa. Tenho certeza que quando eu jogar, eu já vou estar mais cascudo. Por tudo que aconteceu comigo lá na Suíça, eu queria jogar para o meu futebol, pelo amor que eu tenho pelo futebol. E não consegui, não por causa de mim, por causa dos empresários que chegaram e querendo mudar tudo. Mas é continuar trabalhando. Cheguei no Flamengo, mesmo sabendo que eu não iria jogar, eu treinei, fui em todos os treinos. Entraram de férias e os moleques da base com alguns profissionais que iam jogar contra o Atlético-Goianiense perguntaram para mim se o Ué, você não entrou de férias? Não, eu quero trabalhar. Porque mudou, minha mente é outra. E creio eu que quero fazer um grande ano e continuar muito tempo no Flamengo. Até porque essa nação merece, essa torcida que ela faz no estádio, é muito gratificante para a gente. Até porque na final da Libertadores, multidão de flamenguistas lá. E era uma final de Libertadores, não tinha quase, tinha, mas não tinha muita gente igual tinha do Flamengo e da torcida do Palmeiras. Porque essa paixão, essa torcida ela é apaixonada pelo clube. Mas infelizmente aconteceu de não ter ganhado o título e a gente vai, tem certeza que a gente vai trabalhar ano que vem para ganhar os três. É, eu fiquei sabendo realmente que você voltou treinando muito bem. Você estava treinando lá com a Rascaeta, inclusive. E estava treinando bem demais. Mas eu acredito que para 2022 o Flamengo, muito se fala de barca, jogadores que vão sair, jogadores que vão chegar. Mas o teu nome não está nessa barca. Eu fico feliz por isso. É sinal que o Flamengo vai te aproveitar em 2022. Você que eu já falei no começo do vídeo é um volante e joga também de zagueiro se precisar. É versátil, treina, é profissional. Tem esse amor pelo Flamengo e corresponde. Sente aquilo que a nação realmente passa. Então eu torço para que realmente o Flamengo possa ter você no elenco principal, arrebentando nos treinos, como você sempre faz. E que você possa dar esse retorno aí para a nação. 2022 seja um ano diferente, não só para você, como para a torcida do Flamengo que realmente deseja esses títulos. Aí a gente ficou com isso na garganta, essa Libertadores, Copa do Brasil, da maneira que a gente saiu. Mas para 2022 eu tenho certeza que vai ser tudo diferente. E eu queria saber de você o que você espera também para 2022, se você está otimista, se está motivado. Tudo que você vê no Flamengo, o que você acha que vai ser 2022? Cara, se eu não estiver otimista, se eu não estiver com vontade de fazer aquilo, vestindo a camisa que eu visto, eu posso parar de jogar futebol. Porque um clube grande, estrutura de Europa, torcida apaixonada demais, aonde que eu vou o nego pede para tirar foto. Então isso me motiva cada vez mais. Quero mostrar dentro de campo, mas eu sei o estilo de jogo que a torcida pede. Acho que todo mundo sabe, todo jogador sabe. E costumo falar, quem chega no Flamengo, eu costumo falar que é 8 ou 80. Ou você está lá em cima ou você vai lá para baixo. Tem que ter força, tem que ter vontade, tem que ralar a bunda no chão. Porque essa torcida pede isso. Torcida Flamengo é de rua, Flamengo é isso. E o meu sangue é rubro-negro. Tenho sonhos, tenho metas na minha vida de realizar vários sonhos de chegar também à seleção brasileira. E queria eu podendo jogar no Flamengo. Mas vamos ver o que a gente vai decidir desse 2022 para começar bem o Carioca. Porque muitas vezes fala que é o time da base, mas quando a gente entra no Maracanã ou em qualquer campo, ninguém quer saber se é a base. Todo mundo está lá vestindo a camisa do Flamengo, então a gente tem que representar o Flamengo. E eu fico feliz com o carinho da torcida que ela tem por mim, minha família. E eu fico gratificante demais. É igual eu te falei, se eu não tiver vontade para jogar, se eu não tiver tesão de vestir a camisa, se eu não der um carrinho, se eu for para jogar sem perna, vou jogar. Tomei oito pontos na cabeça, não foi por isso que eu não joguei. No outro jogo eu estava jogando e fazendo gol contra o Botafogo no Carioca, com oito pontos na cabeça. Então, jogador que joga no Flamengo tem que saber que o Flamengo é isso. Então, fizemos um puta de um ano em 2019. Puta de um ano. É difícil acontecer? É. Mas nada é impossível com o time que a gente tem, a torcida apoiando a gente, o presidente, todos lá da diretoria. Então, trabalhar, 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 pensar em trabalhar para 2022. E dar alegria à Nação Rubro Negro. Isso aí. Por falar em título em 2019, você, na tua opinião, o título mais expressivo da tua carreira foi a Libertadores de 2019? Sim, né, cara? Porque como foi a Libertadores de 2019, né? Como foi? Como que a gente encarou aquele jogo contra o River? Eu falo, falei até para o meu pai, falei para a minha família. Achei que contra o Palmeiras a gente jogou muito mais. Jogamos muito mais contra o Palmeiras. Só que quando a bola chega ali, se não botar para dentro e o outro time botar, infelizmente, a gente perde o jogo. Mas quanto ao River Plate foi emocionante, como foi o jogo. A gente não parou de lutar, a gente não parou. Jogando sempre em busca e o River Plate não deixando a gente jogar. Mas em 2021, é difícil a gente falar como o jogador se sente, como o jogador está no campo. Porque querendo ou não, se você pegar desde o Carioca, olha o tanto de jogos. Às vezes a gente não consegue dar o nosso máximo porque a gente está com dor. Às vezes a gente está querendo chegar na bola, mas a gente não consegue porque a gente está com dor. Porque é jogo. Dois, dois dias, um dia a gente tem que concentrar. No outro dia a gente tem que viajar, pegar avião. Querendo ou não, cansa. Cansa a gente porque pegar avião, ir para o aeroporto, esperar, mesmo que seja fretado, mas cansa mentalmente, fisicamente. Então, vai acontecer lesão? Óbvio que vai. Ninguém aguenta, ninguém é de ferro. Campeonato Brasileiro, muito difícil o Campeonato Brasileiro, muito difícil, cara. Eu joguei no Curitiba e, cara, a gente ia jogar um jogo e a gente dava um mole, pronto. A gente não pode dar um mole porque é muito difícil, mas a gente tem que estar concentrado. Mas para a concentração a gente tem que estar bem, sem dor. E o que o Flamengo faz lá, cara, é impressionante. É impressionante o que o fisioterapeuta faz. Esses caras estão cansados, ainda tem que chegar em casa, ver filho, ver família. Mas mesmo assim com a cabeça, no outro dia de treinamento, que vai chegar Neu que já jogou ontem, cansado, com dor. Neu que fica um mês parado, igual no caso da Rascaeta, voltou na final da Libertadores. Mas, cara, é muito jogo, é muito dia após dia, muito treinamento. Então, é o Campeonato Brasileiro, o Brasil, o calendário da CBF. A gente vai ter que fazer o que encarar da melhor maneira possível. É, realmente esse ponto que você tocou é muito importante com relação à parte física, fisioterapia. E a gente, como torcida, a gente quer sugar o máximo que a gente pode do Flamengo, dos jogadores. Mas, muitas vezes, a gente não pensa nessa parte, né, de lesão, de esforço. Esse mês, esses meses, né, tem sido muito criticada essa parte física do Flamengo, fisioterapia. E o próprio Tanuri vem sendo muito criticado. Mas, é bom ter você aqui também para falar disso, que eles também se esforçam, né. Assim como os jogadores, eles também se esforçam. Tem família, todo mundo batalha em prol do Flamengo. Você mesmo disse que, como o Rubro Negro, já jogou cheio de ponta na cabeça pelo Flamengo. Isso muito me motiva. Eu passei, a partir de agora, sem te admirar mais ainda. Porque eu, como torcedor, também darei a minha vida pelo Flamengo. Se tivesse que bater a cabeça na trave, eu bateria. O que for preciso para o Flamengo vencer, eu vou fazer. E ter o testemunho de um jogador que faz o mesmo pelo clube e que é a vida dele. Para mim, assim, sou mais teu fã ainda. Por tudo que você é como jogador, como profissional. Por esse amor que tem pelo clube, pela tua família toda humilde, assim como você, seu avô. Enfim, fiquei assim, cada vez mais que eu te conheço, eu te admiro mais como profissional, como pessoa, tua família toda. E quero te dar os parabéns mesmo. E tomara que 2022 seja diferente para você. Desejo tudo de bom. Vou continuar te acompanhando aqui. A gente está na mesma área, a gente está próximo aqui. E sempre vai ter esse carinho aí da torcida por você. Tenho certeza que você representa essa nação. E dizer aqui, todos os inscritos do Canal Flanete, esse é o Hugo Moura. 2022 vai ser outro ano. Ele está otimista, a nação está otimista. E espero que o Flamengo consiga resolver essa questão de técnico o quanto antes. Para que quando voltar em janeiro, já tenha um novo técnico. Hugo, queria que você desse uma despedida aí para a galera. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigado por ter nos cedido esse tempinho seu aí. É precioso você que está de férias, descansando. Resolveu me atender aqui. Te agradeço demais por isso. E que 2022 seja muito bom para você e para a nação. Fico feliz. Volto a falar, fico muito feliz pelo carinho de todos vocês. Torcida, rubro-negra, apaixonada. Desde 2010 nessa luta. E não vejo pressão nenhuma. Não vejo pressão nenhuma em entrar no Maracanã com 70, 80 mil. Porque pressão, cara. É um cara que levanta às 5 horas da manhã. Não sabe nem se vai voltar com alimento para casa. Tem um filho. Então, para mim, eu amo fazer o que eu faço. Eu só tenho um filho, cara. Eu vejo o meu filho crescer. Às vezes, não sei se vai ser jogador. Mas vamos ver o que a vida vai me proporcionar. Mas eu fico feliz pelo carinho de você. Vou receber todos vocês da melhor maneira possível. Qualquer hora, pode bater na minha casa. Precisa de alguma coisa. E fica aqui o meu agradecimento a toda a relação rubro-negra. E mando um beijo a todos vocês. Valeu, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.